Agora vocês vão acompanhar também, né, a inauguração do novo Centro de Referência de Assistência Social da cidade de Goiânia. E quem esteve cobrindo lá foi a nossa repórter, Erika Lohani. É com você. Hoje a nossa equipe está aqui, cobrindo a inauguração do novo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. O CRAS irá beneficiar várias famílias de baixa renda e vai atender vários setores. Várias autoridades esperam presentes, dentre elas o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e o secretário da Assistência Social, Nélio Fortunato, e o vereador, Anselmo Pereira. Acompanhe conosco tudo o que aconteceu aqui. Acompanhe conosco tudo o que aconteceu. O vereador Anselmo Pereira fala da importância da inauguração do CRAS para a população. Nós estamos diante de uma unidade do CRAS, que antigamente era o CCI, o Centro de Convivência aqui da região leste de Goiânia, que estava praticamente abandonado há mais de 15 anos, completamente deteriorado. Com a visita que fiz aqui com o prefeito Rogério Cruz, trouxe a primeira-dama, dona Thelma Cruz, e depois com a administração do nosso secretário, Nélio Fortunato, veja você que tudo modificou. Nós temos aqui agora um CRAS acolhedor, o maior de toda Goiânia, inclusive a piscina, que nós pensávamos que jamais seria recuperada, para dar vida e atividade de saúde aos nossos idosos, completamente recuperado. Ou seja, a administração do prefeito Rogério Cruz, a administração das sedes antigas SEMAS, aí com o companheiro Nélio Fortunato, está dando um grande exemplo de que nós podemos fazer mais e melhor para a sociedade. O prefeito Rogério Cruz fala do diferencial do novo Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Prefeito, qual é o diferencial desse novo CRAS aqui? Olha, o diferencial é muito grande desde quando eu vim aqui. Nós tivemos aqui, inclusive, com o vereador Anselmo Pereira, na altura, e realmente precisava de uma grande reforma. Estávamos aqui, inclusive, na altura, com a nossa diretora e outros servidores que estavam aqui no dia, inclusive a cozinha, estavam preparando o almoço, e eu falei que vim almoçar. E venho, porque o CRAS é um local onde nós podemos reunir a sociedade da nossa região, hoje aqui na região leste. Tenho certeza que isso aqui será o abrigo para muitas pessoas passarem os seus dias, terem os seus compromissos com o social, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano Social, da pessoa do nosso secretário Nélio Fortunato. Eu acho que isso aqui é o mínimo que nós podemos fazer, entregar à sociedade aquilo que é da sociedade. Isso aqui pertence ao cidadão, para os trabalhos sociais, para os trabalhos públicos da Prefeitura de Goiânia, e eu tenho a certeza que isso aqui será um local agradável a todas as pessoas, diante daquilo que nós observávamos alguns meses atrás, quando estivemos aqui nesse local. Então, estão todos os parabéns. Quem ganha com isso é a sociedade. Agradecer aqui os compromissos feitos na pessoa do vereador Anselmo Pereira, que é o vereador aqui dessa região, da nossa diretora, do nosso secretário Nélio, que não tem medido esforços para colaborar com a nossa gestão. E quem ganha é a população. O secretário de Assistência Social, Nélio Fortunato, fala de quais bairros serão beneficiados. Esse aqui é o primeiro de todos os CRAs nossos de Goiânia. Nós já estamos com o contrato já firmado, nós fizemos uma parceria com a Comurq, e a partir desse momento da inauguração desse aqui, todos os nossos outros 14 CRAs que nós temos distribuído em toda Goiânia, será reformado. A reforma nós tivemos aqui, quando nós assumimos a pasta, uma das pastas de grande importância dentro de Goiânia, que o prefeito, a primeira coisa que ele fez foi nos determinou que nós viéssemos aqui no CRAs do Jardim Novo Mundo, juntamente com o nosso representante, que é o vereador Anselmo Pereira, que é o líder do prefeito na Câmara Municipal. E nós deparamos com a realidade de 20 anos, que estava todo deteriorado e, acima de tudo, a defesa civil, houve uma interdição pela defesa civil. E a partir desse momento nós começamos a agir, através da determinação do nosso prefeito Rogério Cruz. E hoje é um grande dia de festa, que eu acredito que hoje o Jardim Novo Mundo, não só o Jardim Novo Mundo, mas essa região como um todo, está muito feliz hoje com a determinação do nosso prefeito, com a nossa união, da nossa secretaria, juntamente com o nosso querido vereador Anselmo Pereira. E esse novo CRAs está preparado para atender toda a população em geral? Preparadíssimo, está tudo pronto. E não só a população, aqui é um encontro de famílias, as crianças aqui, as festas de aniversário eram feitas aqui, os casamentos dos idosos, os bailes dos idosos aqui também, acima de tudo, a hidroginástica que a piscina, que estava totalmente também deteriorada. Hoje nós temos uma grande notícia aqui, que os idosos, a partir desse momento, estão prontos para fazer a hidroginástica de cada um deles, e esse é o encontro da nossa comunidade e dessa região. Neide de Jesus Barreto, do Jardim Novo Mundo, fala sobre o evento e do seu encanto pela orquestra. Ah, eu estou achando o evento aqui muito ótimo, porque tem música e eu gosto muito de música, né, tem orquestra, eu gosto de orquestra, eu estou achando muito bom, estou achando sensacional. Maria Rosa, da coordenação do CREAS, da região leste, ressalta a parceria da reforma do novo CREAS. Eu estou na coordenação do CREAS aqui da região leste, o CREAS faz parte da média complexidade, nós estamos aqui na região leste, né, e hoje nós estamos aqui prestigiando a inauguração da reforma aqui do CREAS, que é nossos parceiros, o CREAS é uma instituição governamental que trabalha com as questões da prevenção, né, na verdade a proteção social está dividida em duas proteções, a básica e a especial, o CREAS, então, ele está dentro da especial. O que é o trabalho do CREAS? Nós trabalhamos aqui em parceria, são os trabalhos, são os serviços, né, que tem de serviço de convivência, tem o PAIF, né, que trabalha com as famílias, nós temos os cadastradores, né, que tem equipe que faz o cadastro único, né, para que as nossas pessoas mais vulneráveis poderão cadastrar, participar dos programas sociais que são oferecidos também para esse público do CREAS, que trabalha a prevenção. O que é que é o trabalho? Ele é um trabalho que visa estar junto com o território, né, é um território, e também nós trabalhamos, eu, particularmente, sou a coordenadora do CREAS da região leste, na verdade, estou, né, estou coordenadora da região leste desde 2017. Então, já é um público, sim, que a gente já tem um conhecimento, né, e é muito bom trabalhar nessas questões sociais, porque a gente vê que realmente são pessoas necessitadas, né. E o nosso trabalho em si, enquanto CREAS, que nós somos da média complexidade, nós trabalhamos com pessoas vítimas de violência, que já estão com seus direitos violados. O que são esses direitos violados? Que tipo de violência? Todos os tipos de violência. Nós trabalhamos com pessoas, né, famílias, indivíduos, desde criança até o idoso. Qualquer tipo de negligência, violência, trabalho infantil, pessoas em situação de rua, nós estamos aqui para apoiar. Valdecir Maria Jacinta Mota, presidente do Conselho Municipal do Idoso e coordenadora da Pastoral fala da importância do novo CREAS para a população. Uma obra como essa aqui é importantíssima. Eu até estou feliz porque eu estive aqui fiscalizando já em 2020 e estava muito abandonado isso aqui, né. Agora eu vi ali que a piscina está arrumada, está limpinha, a estrutura está boa, está organizada, né. Agora daqui a um mês a gente volta para ver se está tendo um bom atendimento. Mas eu acredito que sim, é uma obra muito importante e necessária, não só para os idosos, mas também para as crianças, para as mulheres, enfim, para todas as pessoas aqui do bairro. Então, essa é uma obra que precisa ser multiplicada também nas outras regiões. Parabéns a todos vocês, né. Isso quem ganha é a população. Então, né, Jardim Novo Mundo ali, né, parabéns aí, que ganhou esse CREAS ali, né, no setor ali, que vai beneficiar muitas famílias.